estou fazendo agora o navai estágio 1 de 3 estabelece a conexão com o dispositivo marquei aqui no torres tortas acho que vai cair gente ali mas tudo bem aperta Y para deixar marcado aqui o local tem vários pontos né mas eu vou escolher o daqui mesmo porém está caindo gente aqui né dá para ver lá até o negócio ali vamos pegar uma arma primeiro porque tem gente caindo aqui que eu tô ligado é só passa por cima e esperar o que ele vai dizer tem um plano para conseguirmos alguém que manje tudo é um ponto de árvore da realidade do ponto zero sabe o guarda da moita ele parece um arbusto escreve tudo errado assina qualquer papel que dê para ele eu vou voltar em outra parte vamos lá de novo ele pediu aqui para mim aqui ó pegue uma semente do guarda da moita no florescer misterioso eu vou cair bem ali ó marcação é bem ali e essa região e o meio do mapa e vai cair gente de novo né para variar já tá caindo gente eu volto aí daqui a pouco e ali ele já mostra uma interrogação aqui ó e você pode levar nosso corajoso voluntário para a árvore zona metonha que irradia energia do ponto zero leve o guarda da moita até a árvore da realidade aí tem que dar um rolê até aqui e na árvore da realidade vai tá rolezão ele pegar umas armas aqui já volto bom tô quase chegando aqui como tá meio fora da cefa acho que não vai ter tantas pessoas aqui nessa região acho que vai estar mais tranquilo para fazer e a interrogação ali aí é só apertar x muito preciso que você anote suas horas de sono o que você come o que você sonha pode desenhar suas visões também ah você anotou então aí deixa eu ver aqui escuro escuro grande medo vai ter o próximo que eu faço no próximo vídeo aí e aí